Música Polícia Austrália acusa condutor caminhoneta ida rotina nela recensia. Nébe só que bis escola ida basic Melbourne halolabarek san luresinualu loribó hospital. Nen hito retancane grave no balum precisa halol aputação. Onibás escola nyan nebe transporta mais ou menos alunos hat nulo resinlima. Nen hito retancane grave no caminhoneta ida rotina antes de 6 horas local. Ia Inesbury, kilómetro 0, Melbourne West, capital, Vitória. Ia fatin' acontecimento, Servicio Emergencia saiu nela barra xira, xibis laran. Nó Superintendente Polícia Vitória Michael Krass explica acontecimento né, orival tebes, no balum whose alunos né, bele sofre moras nebe muda sirenia mori su tomac. Diretor Ejecutivo Royal Childness Hospital Bernadette McDonald Hattete la barra xira nebe lori bai hospital mesa coidade san luresinida. Nó Sofre Moras, iha liman nebe halo aputação, ruin tohar no canectodan, iha ulu no isin lolon. Tengue Moras, iha ba-ro-tomac. Tengue Moras, iha liman no canectodan, iha lu no canectodan. Tengue Moras. Tengue Moras, iha ali no canectodan. Obrigado.